Lá de trás daquele morro Eu quero te levar, eu quero te agradar Eu quero me casar e te levar pra lá Você vai, você vai Lá de trás daquele morro tem um pé de maracá Nós vamos casar e vamos pra lá Você quer, você quer Lá de trás daquele morro tem um pé de maracá Nós vamos casar e vamos pra lá Você quer Você quer Eu banho todas as flores do pé de maracá E faço uma coroa pra te enfeitar Você quer Você quer Lá de trás daquele morro tem um pé de maracá Nós vamos casar e vamos pra lá Você quer, você quer Você quer Eu banho todas as flores do pé de maracá Vamos casar e vamos pra lá Você quer, você quer Você quer Eu banho todas as flores do pé de maracá Você quer